Ômega 3 é uma gordura poliinsaturada muito importante para o nosso corpo, tá? Duas funções importantes do ômega 3. Uma função é cerebral, os neurônios, o cérebro, e a outra função importante é aqui, no sistema circulatório, no coração. Porque a gordura ômega 3, o ácido graxo ômega 3, ele é dividido em duas principais, que é o DHA e também o EPA. As versões mais modernas do livro de bioquímica, princípios da bioquímica do Lerringer, ela já fala bastante a respeito do ômega 3. A diferença entre esses dois, DHA e EPA, é só na quantidade de hidrogênio que tem na molécula, tá? E também a questão da divisão das cadeias carbônicas, essa coisa toda. Qualquer suplemento de ômega 3 que você comprar, você vai conseguir ler lá no rótulo o quanto ele tem de EPA e de DHA, que é um nome meio complicado e eu não vou conseguir falar pra você agora, porque o nome não tá aqui na minha frente. Mas o livro em si de bioquímica, ele diz que a gordura ômega 3 EPA, por exemplo, ela tá ligada com o sistema circulatório. E existe uma relação muito grande entre deficiência de ômega 3 e problemas cardíacos. Isso mesmo, existe uma relação muito grande. Não é só o ômega 3 pro coração, tem outras coisas que a gente precisa, é claro. Mas o ômega 3 é um dos componentes, é um daqueles ingredientes que a gente precisa pra fazer o bolo. No caso aqui, pra ter um coração saudável. Então, o EPA e o DHA do ômega 3 é muito importante. E a relação entre ômega 6, que é um outro ácido graxo, e ômega 3 na alimentação moderna tá muito diferente, tá muito grande. E nesse livro, no livro mais moderno da fisiologia, mentira, desculpa, da bioquímica de Lerringer, ele diz que o ideal seria 1 pra 1 na questão de ômega 6 pra ômega 3, ou pelo menos 1 pra 3, 1 pra 5, no mínimo que você precisa é uma relação 1 pra 5. E na dieta americana, por exemplo, essa relação de ômega 6 pra ômega 3, chega de 1 pra 20, hora pra você ver a diferença. O pessoal tá comendo 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E na maioria das vezes, por causa da comida industrializada processada, esse ômega 6, que tá 20 vezes maior do que o ômega 3, ele é oxidado, que piora mais ainda a situação. Então, quando se fala que o ômega 3 é importante pro cérebro, importante pro coração, é justamente por causa disso. A dieta do brasileiro, a dieta do americano, a dieta de praticamente todo o mundo, ela modificou de mais de 20, 30 anos pra cá. A qualidade dos alimentos, a qualidade daquilo que você compra, mudou muito. E isso tem contribuído pras doenças e principalmente doença cardiovascular, que é uma das que mais produz mortes no mundo. Doença cardiovascular. E pode estar ligado à deficiência de ômega 3, porque você consegue ômega 3 somente dos peixes, das carnes e também da linhaça, e algumas plantas que também contêm ômega 3 em uma outra formulação, que também é interessante. E as pessoas não se dão conta disso, porque ninguém também estuda, ninguém procura saber. Mas as autoridades de saúde também não estão nem aí. E aí, a gente vai pagar o pato. Porque as indústrias hoje, o que elas querem? Vender comida. Não importa o tipo que a comida esteja. O negócio é vender comida, né? Virou, tudo virou um ramo de negócio. Mas a saúde é uma das coisas mais importantes. Então, o ômega 3, ele é muito importante. Tanto é que cresceu bastante a procura por suplementação de ômega 3, ou por pessoas comendo mais peixe, comendo mais linhaça, essa coisa toda, comendo mais ovos, comendo mais carne bovina de animal criado no pasto, porque ele tem que comer grama, ele tem que comer capim para produzir ômega 3, senão também não produz. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da saúde Brasil. E Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde, ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. doutorado em naturopatia, via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais falacioterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. indústria da saúde Brasil, brasil.com.br.